Música Do Brasil para Luxemburgo. É aqui que acontece a segunda edição do Festival de Cinema Brasileiro na cidade. Uma oportunidade única para conhecermos juntos vários lugares de Luxemburgo, que inclusive já foi designada por duas vezes Capital Europeia da Cultura. Música Luxemburgo realmente é encantadora. E o que torna essa atmosfera única e singular é o encontro da modernidade com sua estética medieval. Passeando pela capital, ao mesmo tempo em que você se acha em meio a um conto de fadas. Luxemburgo, apesar de pequena, tem vários atrativos turísticos. E um dos mais imponentes é este aqui, o Palácio Grão do Cal. O filme é certamente uma forma de mostrar, vamos dizer, as raízes e a essência da cultura brasileira. Música Música Sabe o que é legal desse festival? É que ele não se resume só aos filmes. Está rolando também um ateliê de literatura com as crianças e uma exposição que está dando o que falar. É o Brasil bombando em Luxemburgo. Nós organizamos um ateliê em português sobre o livro de Ziraldo, uma professora muito maluquinha. Então, como o Festival do Filme Brasileiro trabalha com esses bons equipamentos cinematográficos, e que a associação nos propôs de ser partenárias, havia um modo de ser associado ao festival, mesmo se não projetassem de filme aqui. A gente está num lugar privilegiado dentro do prédio da Cinemateca. São aqui nesses corredores que são guardados os milhares de rolos de filmes do acervo da Cinemateca. A temperatura está bem fria, quase igual lá fora, mas é porque é assim que se preserva. A grande recompensa é ver a lusofonia difundida, é ver as crianças saindo do cinema felizes, é ver a presença do Grão Duque na nossa abertura. O festival hoje triplicou de tamanho em relação ao festival do ano passado. Apesar do frio, e olha que nem está tão frio assim, o público foi super receptivo. Mais uma vez, o Festival do Filme Brasileiro provou ser um sucesso. O Brasil esteve presente nas rádios, nos jornais, no cinema, na TV, enfim. Nós conquistamos de vez os luxemburgueses. Ano que vem estaremos de volta com mais cinema, mais cultura, mais Brasil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto